Olá, neste vídeo vamos falar sobre a alocação de saldos do multi-estabelecimento do TOTS APS. Liberado na versão 12.129, o conceito multi-estabelecimento, vários estabelecimentos por cenário, permite que um cenário de planejamento seja capaz de planejar itens de diversas malhas produtivas simultaneamente. Considerando o tempo de transporte entre estabelecimentos da mesma empresa. Com o intuito de mitigar o trânsito de estoque entre estabelecimentos, foram adotadas duas regras na alocação de saldos. Primeira regra. Se o estabelecimento está solicitando, irá consumir saldos somente dele mesmo ou do produtor, e não irá emprestar os seus saldos para outros estabelecimentos. Segunda regra. Estabelecimento produtor não consome saldo de outro estabelecimento, ou seja, sempre produz ou consome estoque do próprio estabelecimento, conforme prioridade da demanda. Conforme a primeira regra. Pedido de venda no estabelecimento A, 200 mil. Estoque do item no estabelecimento A, 50 mil. Estoque do item no estabelecimento B, 10 mil. Estoque do item no estabelecimento C, 90 mil. A alocação será a seguinte. 50 mil do estabelecimento A, que é o estabelecimento solicitante. 10 mil do estabelecimento B, que é o estabelecimento produtor. O saldo de 140 mil é atendido com uma ordem de produção planejada no estabelecimento B. O saldo de 90 mil do estabelecimento C não será alocado. Segunda regra. Utilizando o mesmo estoque, mas o pedido de venda é solicitado pelo estabelecimento produtor. Pedido de venda no estabelecimento B, 200 mil. Solicitante e produtor ao mesmo tempo. A alocação será a seguinte. 10 mil do estabelecimento B. O saldo de 190 mil é atendido com uma ordem de produção planejada no estabelecimento B. Os saldos de 50 mil e 90 mil do estabelecimento A e C, respectivamente, não serão alocados. Para mais informações, entre em contato com o canal de atendimento TOTS. O saldo de 90 mil do estabelecimento B.